Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha Gosta de passear de chapéu sombrinha Como quem fugiu de uma modinha Cinhazinha, no balanço da cadeira de palhinha Gosta de trançar seu retrós de linha Como quem parece que adivinha Será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Será que vai ser numa capela De casa de andorinha? Princesinha, moça dos contos de amor Da carochinha, gosta de brincar De fada madrinha Como quem quer ser minha rainha Cinha mocinha Com seu brinco e seu colar De água marinha Posta de me olhar Da casa vizinha Como quem me quer na camarinha Amor Será que eu vou subir no altar? Será que vai ser essa donzela? A musa desse trovador Amém. 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 Amém.